Fala tio Chico, beleza? Vamos ver se você está falando com o nosso raciocínio hoje. Ô Lima, e aí? Não percebi. Eu e mais alguns motoboys aqui de Curitiba hoje estavam conversando por que a Honda não faz um produto de qualidade para quem trabalha nas duas rodas, né? E a gente chegou num acordo que, cara, a Honda, o foco dela não é para mim, para você, para o público que está envolvendo a gente. O foco dela é a Coppel, é a Cenepar, essas grandes empresas de água e luz e outras derivadas, né? Que tem muita moto, né? Cada estado tem a sua ali. Você pode ver que Curitiba, tanto a Coppel e tanto a Cenepar, que é o nosso... A Coppel é de luz e a Cenepar é de água, só usa 160, né? Aí tem uma outra empresa que eu não vou falar o nome, que daí já não é público, que é de cartão, ela usa em Yamaha. Então, você vê, eles sempre pulam para onde sai mais barato. E por que a Honda não faz uma cargo braço? Porque talvez essas empresas não vão comprar, porque sai e já sai, fica muito alto. E a empresa não está preocupada com o bem-estar do funcionário, ela está preocupada com quanto que ela vai comprar e quanto que ela vai vender no final. Eles vendem todo lote, né? Então, acho que é por isso, a gente chegou a acordo aqui, é por isso que não tem cargo melhor, cargo com ABS, cargo com isso, com aquilo, cargo... Agora o cargo vem sem a pedaleira de trás, porque ela é para levar só uma pessoa, né? Então, tio Chico, é por isso que não vai fazer diferença no mercado você reclamar, você falar aqui, entendeu? Eu falar aqui, eu entrar no Instagram da Honda e bater de pé com a Honda, porque quem faz o dinheiro da máquina girar da Honda não é você que compra uma, duas motos. É quem faz acontecer que chega lá e compra 140 motos, 300 motos, 500 motos, renova a frota, compra e vende, faz o diabo a quatro lá dentro da concessionária. Então, o que quem manda nessas motos pequenas é o frotista, não é gente, não é PF, é CNPJ que manda nesse meio. Então, assim, esperar que a 160 vai vir com ABS, com motor melhor, porque não vai fazer diferença para o CNPJ, né? O CNPJ é grande, é uma jogada. Aí, quando a moto começar a colapsar, que é para eles, é uns dois anos, sempre menos de cinco anos, são uns dois anos, eles vão lá, fazem um leilão, vende tudo, vão lá, que dá um preço melhor, compra tudo de novo e é assim que gira o mercado. Não é eu, não é você, não é o público, não é nada que regulamenta, que faz essa engrenagem girar, igual o pessoal da Honda veio aqui no canal e falou que não, porque o nosso carro forte é as baixas cilindradas. Mas, lógico, porque daí o CNPJ vai lá, um compra 500, outro compra 300, outro compra 800 motos numa pancada só, aí, lógico, o forte deles vai ser esse. Já na alta cilindrada, não, assim, um, dois, três, deixa de comprar, já é um impacto muito grande, imagina, uma Africa Twin que não vende nem 100 motos no ano, se dois, três, parar de comprar, já é um impacto muito grande. Bom, Lima, a primeira coisa que o povo tá aqui agoniado no chat é dar ração pro gatinho, tá? Ele tá pedindo ração, entendeu? Seu gatinho tá pedindo aí ração, a galera tá dizendo aqui, dá ração pro gatinho, ele tá morrendo de fome. Dá ração pro gatinho, misera. E é o seguinte, segunda coisa, legal sua análise, Lima, sempre legal você trazendo análise e trazendo essa ideia que você e os seus colegas motoboys de Curitiba tiveram em relação a essa visão aí de mercado bem legal, e eu acho massa, eu fico muito feliz de ouvir isso, quando vocês têm uma visão de mercado muito mais pra fora da caixinha do que pensar no próprio umbigo, pensando, ah, não galera, é o frotista, e realmente é o frotista que dá um impacto pra venda da Honda. E vocês estão certos mesmo, a moto, e você fez até uma pergunta, por que que não tem cargo brosta, né? E por que tem cargo CG? Porque é mais barato pra produzir e é mais econômico pras empresas que compram em quantidade. Você falou uma coisa muito certa, as empresas não tão nem aí pro funcionário, pro bem-estar do funcionário, não querem saber de segurança, não vão exigir ABS nem nada, quanto mais barata, melhor, e é isso aí. Só que, o segundo ponto da sua conversa, aí vem a idiotice do brasileiro, que aí eu preciso chamar de idiotice mesmo, você sabe que eu gosto muito de você, Lima, mas eu não vou deixar de dar a pancada. E aí faz o que? Senta e chora? Faz o que? Dá uma de Zé Arrependido? Senta e chora na praça? É, não tem jeito, não vou reclamar, não vai adiantar nada você falar, falando pra mim, né? Não vai adiantar nada eu falar, não vai adiantar nada, e aí fica por isso mesmo, aí você senta e chora? Por isso que você é um Zé, por isso que tá cheio de Zé, por isso que tá todo mundo na zerda. Porque esse pensamento seu, Lima, você sabe que eu gosto de você, cara, mas eu tenho que dar uma pancadinha. E por isso que você replica esse pensamento pros seus colegas, achando que a gente não vai fazer diferença nenhuma, não vai dar em nada, a Honda vai continuar enfiando a faca na gente, e a gente vai continuar tomando lá no fiofó. Não, fi, tira isso da sua cabeça, cara. A partir do momento que você começar a conscientizar as pessoas, a coisa muda. Pode ser que eles façam a licitação com a Coppel, com outra empresa, mas isso também não é o... é só a Coppel que vai comprar a moto com eles. Se as pessoas simplesmente desistirem de comprar a moto porque é uma porcaria, elas vão comprar outra moto. A Honda não vai só vender pra licitação, pode até vender, mas ela vai perder uma margem do mercado, uma fatia do mercado, pra outra empresa que levar um produto melhor, mais seguro, mais barato. É isso que acontece na Índia. Você entende, Lima? Então, esse seu pensamento me incomoda tanto. É um pensamento típico do brasileiro, do cara derrotista, do cara que é Zé. Larga de ser Zé, Lima. E eu falo com todo o coração, velho. É o que eu batalho todo dia, pra não aceitar essas coisas de forma canina. Ah, não tem jeito. Ah, é isso mesmo. Não tem jeito. A gente não vai mudar nada. Rapaz, se eu achasse realmente que eu não tenho capacidade de mudar, eu não estaria aqui todo dia martelando, chamando o povo de trouxa, botando minha cara a tapa, brigando com o concessionário, brigando até com a empresa que fornece moto pra patrocinador meu. Porque eu sei, eu sei, e aí diferente de você, Lima, eu sei o quanto a minha opinião vale. E eu gostaria muito que você, seus colegas motoboys, você que tá assistindo aí, não Lima, mas você que tá assistindo, você aí que tá me assistindo agora, você tem que saber o peso da sua opinião. Porque a partir do momento que você passa isso pra 10 pessoas, 10 pessoas vão começar a pensar, ó, pô, realmente, eu não vou ficar na fila da CB300F. Se eu fizer como o Chico falou, tirar os mil reais que eu coloquei lá e aplicar, e eu esperar, eu vou ter um dinheiro, nem que eu tenha 10 reais por mês, não importa. Mas, é meu dinheiro. Por que que eu vou deixar lá na Honda? Negativo. Ô Honda, se você quiser me vender a moto, eu fico na fila, mas não vou dar pra nenhuma. E eu falei, p*** mesmo. E aí a gente passando isso pra 10 pessoas, aí você passa pra mais 10, pra mais 10, pra mais 10. Bicho, é um rumbo. E aí eu vou te falar, Lima, do meu pensamento aqui, que todo dia eu falo. Eu não gosto de derrotismo. Derrota nunca foi a minha palavra, sabe, a palavra do derrotismo, esse tipo de comentário seu, me irrita. E eu entendo o seu pensamento, por isso que eu te elogiei pelo pensamento fora da caixinha, mas ao mesmo tempo as amarras, o pensamento brasileiro trouxa, vem no DNA. É cromossomicamente trouxa. A gente vem desse DNA que a gente pega dos nossos antepassados, velho. Tudo trouxa. A gente precisa quebrar com isso. E você é um cara inteligente, Lima. Passe isso pros seus colegas. Não, galera. A gente não vai aceitar. A Coppel vai continuar comprando, outras empresas... O problema deles, mas a gente não compra. E eu vou passar essa ideia pra mais 20 pessoas. E essas 20 pessoas, ou 10, vão passar pra mais 10, pra mais 10. Só pra você ter ideia, vamos fazer uma conta básica. Você aí em casa, pega a calculadora agora. Entendeu? Pega a calculadora. Pega do seu celular. Agora. Vamos lá. Fazer uma conta básica, hein. Eu estou aqui de segunda a sexta. São cinco dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pega o seu celular aí, pega a calculadora agora. A Honda CB300F, ela custa 22 mil reais. Certo? 22 mil reais. Se cada dia eu tirar 10 pessoas da fila da Honda pra comprar outra moto, cada dia, eu tiro 10 pessoas. 10, 10, 10, 10, 10. Eu tiro da Honda pra comprar uma moto. CB300F. A Honda sabe disso, tá? A Honda sabe. Ela faz esse cálculo. Ela sabe que eu tirando 10 pessoas por dia, eu estou tirando, você multiplica 10 por 22. Então, por dia, faz a conta aí. Eu estou aqui cinco dias por semana. Cada dia, eu tiro 10 pessoas da fila. 10. Cada dia. Cada moto custa 22 mil reais. Eu estou aqui cinco vezes por dia, quatro vezes por semana. Faz a conta. Se você fugiu da escola, vá pro inferno. Eu sei do meu valor. Você sabe o seu? É isso. É simples. Então, nunca, nunca, eu vou aceitar um argumento desse. Esse argumento é de trouxa. Esse argumento é do cara derrotado. Eu não sou derrotado, cara. Eu sei do meu valor. Eu estou aqui pra isso. Pra fazer a minha parte. A minha parte é derrubar que sejam duzentos mil reais. Quatrocentos mil reais. Eu estou fazendo estrago. E a Honda sabe disso. A Honda sabe que eu faço estrago. Eles sabem. Entendeu? Eu faço mais estrago do que o cara ou a mocinha que fala pode comprar. Compra aí. Aí quando eu digo não compre não, sabe por quê? Porque você é trouxa, você vai esperar. Você está deixando dinheiro lá. Você podia estar rendendo teu dinheiro. Você podia comprar uma moto muito melhor e vai ter pronta entrega. Comprou não, trouxa? Aí o cara, pô, é mesmo. Eu sou um trouxa. Eu sou um idiota. Não vou comprar. Esse cara perde dinheiro, pô. Entendeu? Então é melhor, muito, muito melhor pra montadora fazer boas práticas de mercado pra poder fazer assim. Poxa, vamos pegar esses caras, esses influenciadores de zerda pra poder entender que o nosso produto é melhor. Então vamos brigar. Vamos brigar pelo melhor preço. Mas a Honda não faz isso. A Honda está cagando. Então qual é o meu papel? Fazer eles perderem dinheiro. Porque a minha opinião vale. E não é porque eu sou influenciador de zerda, não. É porque eu tenho opinião. Mesmo que eu não tivesse canal, eu estava falando para as pessoas que eu conheço. Compre não, filho. Você é trouxa. Aí você, motoboy, você, Lima, você, telespectador que está aí assistindo, faça a sua parte. Passa para 10 pessoas por dia. Nem que seja 10 pessoas por semana. Você vai fazer seu rombo pra Honda ou pra outra montadora que você acha que não vale a pena. e assim a gente vai fazendo a nossa bolha de influência. E sim, a gente dá um pequeno rombo pra essas montadoras. Sabe como é que elas percebem? Elas têm um sistema que elas enxergam todas as métricas. Tudo que é citado Honda, eles têm. Eles enxergam. Tudo. Se você faz um vídeo e lá botou Honda, eles sabem. Eles sabem tudo. Tudo que está na rede social, tudo que está na internet, eles sabem. Então eles fazem um cálculo lá, eles fazem lá uma mescla. Bom, quando o Chico começou a falar mal da gente e começou a fazer uma campanha pra cada um passar pra 10 pra tirar a CB300F, a gente perdeu X pessoas na fila. Porque eles sabem quantas pessoas têm na fila. E aí eu sei do meu valor. Então você que está assistindo aí, você tem seu valor, não seja derrotista não. Então, Lima, concordo com o seu pensamento. As empresas que compram essas motos em quantidade, os frotistas, eles estão cagando pro trabalhador. Eles não ligam. Eles não querem saber de segurança nem de conforto. Então por isso que se vende mais CG Cargo. E são motos baratas. São motos que maximizam os lucros, diminuem os custos. Então por isso que se bota esse tipo de moto. Porcaria. E a Honda sabe que isso tem um mercado muito forte para frotistas. Mas não pense que o grosso, tipo, ó meu Deus, tudo são os frotistas. Não. Tem o trouxa lá do consórcio, tem o trouxa que está na fila, tem o idiota que é ignorante, total, que não sabe o que é educação financeira. Essa galera está lá sustentando a pirâmide. Entendeu? Essa pirâmide de venda. Não pirâmide financeira, mas a pirâmide de venda. Que é a base. A base é o grosso ali, CG. Entendeu? Eu estou aqui exatamente para mostrar as pessoas. Nem que eu tire, como eu disse, 10 pessoas por dia. É o meu estrago que eu faço a Honda todo dia. A Honda sabe disso. Quando eu ouço isso eu fico nervoso. quando eu vejo quando eu venho com esse papo de derrotismo para cima de mim eu não nasci para isso não. Eu não nasci para ficar replicando esse tipo de derrotismo. Se liga, viu, Lima? Se liga que você é um cara batalhador. Não caia nessa não. E o site é um cara batalhador. Sao que você você não nasci